Nesta semana, no Nação. A mobilização para a implantação de cotas raciais nas universidades federais vem ganhando força e ampliando os debates. Conversamos com pessoas que estão nessa batalha desde o início e comprovam que a luta vem trazendo mudanças ao cenário acadêmico em todo o país. Eu olhei quando eu passei no vestibular. O pessoal entrar na faculdade já era algo muito significativo. Os estudantes negros estão lá para, a partir de uma formação acadêmica de alta qualidade, contribuir para que essa sociedade se torne realmente democrática. A política de escota não é uma política para o negro, é para o Brasil. Nação, quarta, nove da noite.